Os rumores de que uma onça estaria rondando o interior de Itapejara do Oeste já tem sido alvo de conversas há meses no município. Mas nesta semana, o aparecimento deste bezerro morto com várias pegadas atribuídas a uma onça aumentaram ainda mais os rumores da existência do animal. As fotos e o vídeo foram enviados à TV Sudoeste por um agricultor que pediu para não ser identificado. Segundo ele, o bezerro foi morto durante a noite e encontrado pelos proprietários no dia seguinte. As fotos das pegadas foram registradas ao lado do animal morto. Comparadas com pegadas de onça de um site especializado, elas de fato são muito semelhantes. Entretanto, não há testemunhas oculares até o momento que tenham avistado a onça de perto. O caso continua um mistério. O fato é que algum animal carnívoro matou o bezerro e se alimentou de seu sangue e carne. A comunidade que registrou as fotos e morte do animal fica próxima à usina hidrelétrica Bedim, na divisa do Itapejara do Oeste, com Renascença.